Sustentabilidade. Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. E o Sistema Sagres de Comunicação continua a exibição dos 12 episódios da segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade. Estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12 na Organização das Nações Unidas. A ONU que tem como objetivo, ou melhor, que tem como tema o consumo e produção sustentável. Bom, tratando aqui deste assunto, recebemos a partir de agora o especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato, e é sobre o desperdício de alimentos, ODS de número 12. Vamos tratar então deste tema a partir de agora, produção e consumo de alimentos para a cidade. Oi, professor, uma ótima tarde, sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde, muito bom te ver aqui. Mais um episódio no Caminhos da Sustentabilidade, no Tomaió, e um tema que é fundamental, que tem a ver com o nosso cotidiano, principalmente em momentos de crise, a gente vai falar de sustentabilidade e de economia. Pois é, professor, hoje estou por aqui então, ao seu lado, felizmente, aqui para a gente falar um pouco deste tema. Como temos, felizmente, aqui discutido, ODS de número 12, em reportagens especiais aqui na nossa programação também, e aí o desperdício de alimentos. Professor, nós, enquanto sociedade, temos aí produzido alimentos para o mundo, de certa forma, mas também temos uma proporção que não é adequada. Enquanto muitos passam fome, outros têm um excesso. E um excesso em que há, então, uma produção, mas que acaba resultando em um desperdício. E aí uma série de alimentos que poderiam ser utilizados, que poderiam ser revertidos para essas pessoas, pessoas, como disse, que sofrem aí da insegurança alimentar, acabam, então, padecendo. Professor, partindo, então, aqui do nosso início dessa conversa, o que a gente pode já avaliar desta dicotomia, enquanto para uns faltam, para outros o excesso? Bom, o tema de alimentação para a população do mundo não é uma novidade dentro do estudo da economia. É importante a gente pensar assim, né? Por quê? Lá no passado, há talvez dezenas, centenas de anos atrás, já se pensava que chegaria um ponto que a população mundial cresceria tanto que a produção de alimentos não acompanhasse. Só que o que a gente vivenciou aí, depois de Revolução Industrial, tecnologia aplicada principalmente ao agronegócio? A nossa produção, ela existe, ela é capaz de produzir alimentos para toda a população do mundo, só que a gente tem um problema de distribuição. Então, quando a gente fala de distribuição, é um problema que envolve tanto acesso quanto renda. E, a partir daí também, eu tenho outros problemas que são derivados desses excessos, né? Principalmente se tem alguém faltando alimentos, a gente tem problemas de pessoas que possuem um excesso de alimentos. Que hoje, problemas de desnutrição, eles são muito menores do que os problemas de obesidade, que também é um problema econômico, é um problema da nossa sociedade moderna, né? Então, quando a gente fala de consumo consciente, a gente fala de produção sustentável, a gente precisa também falar do que a gente está consumindo dentro de casa, não somente de outros tipos de produtos que a gente já falou, mas a alimentação é o principal, é o que nos deixa vivos, né? Vamos colocar assim. Então, hoje, quando a gente fala de uma produção mais sustentável, uma produção de alimento sustentável também envolve o consumo consciente, né? O consumo que a gente fala daquele minimalismo, ele ser transformado em quê? Em ações concretas para evitar desperdício. E a gente já começa também a observar negócios que são criados a partir dessa necessidade de economia. Bom, professor, e aí eu queria pegar aqui a meta 12.3. A gente está falando em objetivo sustentável, objetivo de desenvolvimento sustentável, e aí diz o seguinte, até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial nos níveis de varejo e do consumidor e reduzir as perdas de alimento ao longo das cadeias de produção, abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. Por que quis ler aqui estritamente este objetivo de desenvolvimento, esta meta, a meta 12.3, professor? Porque o que a gente percebe, alguns alimentos, e aí me remete muito à memória, naquele documentário Ilha das Flores, que foi um dos mais premiados documentários da história brasileira, o Ilha das Flores, para você que não conhece, é um documentário, é um curta-metragem que trata justamente do desperdício de alimentos lá na região metropolitana de Porto Alegre. Ele foi feito em 1989 e aí trata questões que elas vão, envolvem também a economia. E aí, professor, por que quis relacionar essa meta, o Ilha das Flores, com este nosso assunto? Porque muitos alimentos, quando a gente fala em desperdício, é como a situação lá do documentário. o alimento que não serve, ele tem uma manchinha, ou então ele tem ali algo que, do ponto de vista comercial, ele não é vendido, mas que pode perfeitamente ser utilizado para alimentação. É algo que nós podemos aqui também refletir sobre isso? Sim, esse é um dos temas fundamentais para a gente pensar, né? Será que aquele produto que a gente está consumindo, aquele hortifruti, né? Aquela verdura, fruta, enfim, que a gente está consumindo, eu não sou extremamente exigente com ele? É a primeira questão. Segunda questão, se a gente fala de comércio de alimentos, o consumidor também, né? Que é o demandante, quem compra, ele tem muito poder de escolha. Então, se a gente começa a rejeitar muitos alimentos por características simplesmente estéticas e não nutricionais, eu aumento o custo do supermercado, do feirante, de toda a cadeia produtiva. Porque nem 100%, né? Às vezes, nem 50%, né? A gente nunca vai chegar em 100% de utilização ali da estética, por exemplo, de uma maçã, por exemplo, né? Uma fruta muito popular aí para a gente, o banana, enfim, padrões de tamanho também, né? Para comercialização. Então, a gente acaba impondo muitas regras. E essas regras tornam o alimento muito mais caro para a gente. Então, o que a ONU vem falar? Ela vem falar no ODS 8, no 12.3, sobre o desperdício dentro de casa, o desperdício no comércio também, porque muitas vezes a gente tem no supermercado pilhas e pilhas de alimentos, né? Vamos imaginar lá no supermercado que a gente vê lá na padaria. Tem aquele monto de pão, assim, empilhado, né? Pão fatiado. E aquilo tem um prazo de validade muito curto, tá? Mas o visual de abundância que é colocado faz com que a gente compre. Por quê? Muitas vezes você coloca um monte lá de produtos e diz assim, olha, você não vai levar nenhum. Olha o tanto que tem aqui. E se tem muito, pode ser que esteja barato. Então, são uma série de estratégias aí, seja de quem vende, seja de quem compra, que acabam aumentando o custo para o consumidor final. E o terceiro ponto é aí a logística de distribuição. Hoje, grande parte da nossa safra de grãos, por exemplo, ela fica nas estradas. Então, por quê? A gente não tem uma logística eficiente, a gente não tem uma forma de distribuir, e isso vai aumentando o custo da produção do alimento, seja diretamente ou indiretamente. Então, o tema, quando a gente fala de alimentação, por que a gente fala dentro de economia? Porque tem a ver diretamente com a nossa renda, o nosso consumo e a nossa qualidade de vida. E, além disso, tornando os alimentos mais acessíveis, a gente dá mais qualidade de vida e mais segurança alimentar às pessoas de baixa renda, que elas não têm acesso a uma série de produtos e, inclusive, essa questão alimentar que a gente tem falado muito aqui na Sagres, principalmente aumento de combustíveis, aumento de gás, enfim, a cesta básica como um todo. É, professor, a inflação aumentando. Até agora há pouco, numa outra entrevista que nós fazíamos aqui sobre educação financeira, eu até usava um exemplo, R$ 400 hoje não são os mesmos R$ 400 de alguns meses, quando você vai ao supermercado. E aí, isso, claro, envolve o poder de compra das pessoas, mas também reflete algo que o senhor destacou, que é o custo dos alimentos. E aí, o custo dos alimentos tem apresentado uma elevação muito significativa e, claro, pode se agravar. Temos aí a questão dos fertilizantes, que envolve o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, entre outras variações. O desperdício, professor, pode colaborar, então, para... Ou melhor, a ausência do desperdício ou a diminuição dele, pode colaborar para a gente reduzir o custo dessa produção e, consequentemente, baratear, aliviando o bolso das famílias brasileiras? Sim. É uma alternativa, a conscientização é uma alternativa muito poderosa, muito valiosa para a gente quando a gente fala de consumo. Por quê? Quando a gente fala em desperdício na cadeia, a gente fala também de desperdício dentro de casa, então, a gente fala do orçamento familiar, então, muita gente faz compras sem planejamento e acaba desperdiçando o alimento na geladeira, ele acaba estragando dentro de casa. Mas uma questão também que é muito importante quando a gente fala de desperdício na cadeia produtiva é a gente se conscientizar que a produção de alimentos para as cidades ela precisa ficar próxima das cidades. Então, pode parecer alguma coisa estranha, mas grandes cidades do mundo, todas, metrópoles mundiais, qual que é o grande desafio da sustentabilidade na alimentação? É a produção de alimentos num raio de poucos quilômetros, porque imagina toda a parte de folhagens que a gente vê na feira, vê no supermercado... Ter cinturões verdes, professor. Isso mesmo, é essa questão da produção de alimentos ao redor dos grandes centros. E isso tem que ficar próximo da gente, porque se a gente não tiver isso, cada vez mais o alimento fica mais distante, o alimento ficando distante de nós das grandes cidades acaba que tem um grande choque aí na nossa inflação, porque vai ser mais tempo, mais combustível, mais dinheiro, mais pessoas envolvidas e a gente acaba que fica ruim para o produtor e ruim também para o consumidor, com uma cadeia muito longa e insustentável. Bom, professor, e algo também, eu destacava agora há pouco e me trouxe aqui a memória, a questão daquilo que é... Eu não estou ouvindo. Acho que teve algum problema de conexão. Temos aqui um problema em relação à nossa conexão de áudio. Daqui a pouco a gente vai tentando, então, estabelecer. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo. Em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição. E este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo. E a consciência de que a cada amanhecer, sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Ei, você aí mesmo, já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Se sim, continue tomando todos os cuidados necessários. A vacina contra a Covid-19 é aplicada em duas doses em várias partes do mundo. E já mostrou sua eficácia. Não deixe de tomar a segunda dose, que serve como um reforço e deixa sua imunização completa, fazendo com que nossa vida volte ao normal mais rápido. Não deixe de tomar a segunda dose, Você já deve estar cansado do coronavírus. Quem está na linha de frente trabalhando sem parar para salvar vidas, também. O combate ao Covid é mais do que somente a vacina. É também a conscientização. Evite sair de casa e ter contato físico. Mantenha o distanciamento e lave sempre as mãos com água e sabão. Pequenos gestos podem salvar vidas. Todos juntos contra o coronavírus. Essa é uma campanha da Sagres. A CIDADE NO BRASIL Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior Estamos de volta aqui no Sagres em Tom Maior Problemas aí da nossa conexão São coisas da tecnologia, tudo resolvido E retomamos aqui o nosso contato com o professor Especialista em Economia, Luiz Carlos Zongarato Professor, eu iria perguntar Associando com até mesmo a memória afetiva das pessoas Sabe aquele almoço de domingo? Aquela fartura toda que tem aí nas casas das pessoas Aquele almoço diferente Isso em muitos lares resulta no desperdício de alimentos E o senhor, para quem está acompanhando a entrevista agora Dizia aquela questão agora há pouco No supermercado, você não vai levar mais esse aí para a sua casa? Olha só tudo aqui, olha o tanto que tem E acho que aí também é por isso, professor Puxando pela memória das pessoas Uma questão da afetividade A própria relação E levando para os costumes E as atitudes das pessoas do dia a dia E aí esse exemplo do almoço de domingo Acho que faz parte desse contexto, professor Professor, nós não estamos conseguindo ouvi-lo aqui Professor Luiz Carlos Zongarato Está conosco Agora sim, professor O áudio já reestabelecido aqui Perfeito Então, a questão é muito cultural Como você havia comentado Da abundância estar ligada também ao status social Que a gente sempre comenta Essa questão de economia tem tudo a ver com o comportamento das pessoas Então, se a abundância traz esse status social A gente tem que ter muito comprometimento também com esse desperdício Para evitar consumo desnecessário E também evitar que a comida seja jogada fora Mas eu acho que no almoço de domingo, por exemplo Todo mundo leva sua marmitinha para casa Não é assim na casa de todo mundo? É, pelo menos lá na casa da minha mãe é assim Termina aquela festa, aquela fartura Aí todo mundo com a sua para levar Para o dia seguinte Ou então para o período da noite Mas aí também é todo um controle Levando em consideração, professor A quantidade de pessoas que nós temos Nas nossas famílias E acho que é assim também Nas diferentes casas Para a gente poder evitar um desperdício Professor, e para a gente poder A gente caminhando aqui para o final Dessa nossa conversa Falamos um pouco sobre custos de produção Também falamos aqui dessa Questão envolvendo a memória A atração ao consumo Professor, e pensando Em uma situação mais sustentável O que a gente pode fazer Para a gente ter uma realidade melhor Tanto do ponto de vista De produção, de consumo Para que não tenhamos Um desperdício tão significativo De alimentos E isso refletindo de uma forma negativa Nas nossas casas Bom, na prática A gente já percebe Algumas soluções sustentáveis Principalmente utilizando a tecnologia Existem muitos aplicativos Várias startups Começando a se atentar a isso Principalmente com a venda de produtos Por exemplo, que estão em lanchonetes Ou em restaurantes Que está próximo ali Da data de validade Ou que foram produzidos Durante o dia E até a noite Não foram vendidos Mas ainda estão Em ótima condição para consumo Então é feito o quê? Um lançamento Como se fosse um aplicativo De alimentação Como a gente já conhece Para oferecer a preços mais baixos Outra questão também importante É a gente ir mais vezes Ao supermercado Pegando ali promoções Evitando grandes estoques em casa Também é uma alternativa Outra alternativa Que a gente já percebe A sociedade se organizar Além dos aplicativos Os ONGs Que buscam alimentos Em restaurantes Principalmente restaurantes Ali de mais alta gastronomia Tem um desperdício maior Então tentar fazer com que Esse alimento Que ia ser jogado fora Ia ser desperdiçado De alguma forma Encontre Seja uma via Para comercialização Desse alimento Mais próximo ali Da data de validade Ou até mesmo Para doação De quem está precisando Ali principalmente No momento de crise Econômica e social Que a gente vive aí No Brasil e no mundo Reflexão do professor Luiz Carlos Zongarato Nos caminhos Da sustentabilidade Professor Muito obrigado aqui Pela sua participação Foi um prazer Estar com o senhor novamente Espero Até uma próxima oportunidade E que não seja distante Perfeito Foi um prazer Falar com vocês Até semana que vem Um abraço Professor Luiz Carlos Zongarato Especialista